O senhor Naren Murthy disse que, sabe, os jovens devem estar prontos para trabalhar 70 horas por semana e, sabe, 7 dias por semana. Enquanto Bill Gates disse que deveriam ser 3 dias, não 7 dias. Qual a sua opinião sobre isso? Veja, quanto de trabalho é trabalho demais, não existe tal coisa. Se você estiver fazendo algo que realmente ame fazer, se você estiver criando algo que realmente importa, se você perceber que o que você está fazendo é muito significativo, 70 horas por semana é muito pouco. Por que apenas 70? Por que defini-la dessa forma? Ou seja, se você está criando o que realmente importa para você e para todos ao seu redor, por que deveria ser definido por horas? Não deveria ser definido por horas, mas se você está trabalhando apenas para ganhar a vida, então, é claro, você está sempre vendo como reduzir as horas. Então, provavelmente, Naren Murthy disse 70 horas porque a Índia ainda é uma nação em desenvolvimento e nós queremos construir esta nação, há muito a ser feito. 400 a 500 milhões de pessoas ainda não estão recebendo o básico. Se todas elas tiverem que obter o básico nesta vida, na nossa geração, então precisamos fazer muitas coisas. Não podemos ficar pensando em como descansar? Deveríamos estar pensando em como trabalhar e no quanto temos que fazer? Foi assim que todas as nações foram construídas? Hoje em dia, Dubai é um lugar confortável, vocês dizem, mas aquela geração que construiu Dubai, você acha que eles trabalharam apenas 6 horas por dia, apenas 5 dias por semana? Não. Atualmente, os Estados Unidos são uma das nações mais ricas do planeta. Basta perguntar às gerações anteriores como elas trabalharam. Todos eles trabalharam 12, 14 horas por dia e construíram uma grande nação? Agora estamos todos falando sobre como trabalhar menos. Bem, não se trata de quanto, de quantas horas você trabalha. A questão é como você lida com o trabalho. Antes de tudo, por que você está fazendo algo pelo qual não se importa? Se você está fazendo algo pelo qual se importa, por que alguém deveria definir o número de horas? Você fará o melhor que puder? Se todos estiverem fazendo o melhor que puderem em sua vida, sem ficar enrolando no que estão fazendo? Só enrolam porque acham que estão fazendo algo para alguém? Não estão fazendo algo que seja significativo para si e para tudo ao seu redor? Então, esse é todo o problema? As pessoas estão tentando ganhar a vida? Uma vez que você veio como ser humano, a sobrevivência não é o foco de sua vida? Você não deveria estar trabalhando para ganhar a vida? Você precisa fazer uma vida a partir disso? O que quer que você faça é a sua vida? Onde está o trabalho e a vida? Isso significa que durante oito, dez horas por dia você não vive? Outras oito horas você dorme? Quando é que você vive? O que é isso? Trabalho e vida, o que é isso? Se o seu trabalho não é a vida, por que está fazendo isso? Estou dizendo que uma vez que você nasceu aqui como ser humano, você deve fazer apenas vida. E tudo o que você fizer deve ser importante para a vida, para esta vida e todas as outras vidas. É quando ninguém precisa definir as suas horas de trabalho. O melhor que você puder fazer, você fará. Todo ser humano deveria estar trabalhando com todo o seu potencial, sem contar quantas horas deveria trabalhar e não trabalhar? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto